Um dia Jesus, nosso amigo, reúne o povo e assim ensinou O reino de Deus é um campo onde trigo se semeou À noite veio o inimigo e junto do trigo o sonho plantou E quando o trigo cresceu, no meio da seara o sonho apareceu Entende quem é semeador, chora só quem tem amor Entende quem é semeador, chora só quem tem amor Os senhores que eram semeadores, as suas dores puseram-se a chora Plantamos a boa semente, o joio de repente veio atrapalhar Deixai, disse o bom senhor, o joio e o trigo nascearem em flor Pois ao se arrancar o joio, fere-se o trigo e é maior a dor Entende quem é semeador, chora só quem tem amor Entende quem é semeador, chora só quem tem amor E quando a colheita chegar, fazei uma fogueira pra o joio queimar E agora, ouça o que eu digo, mandarei meu trigo, todo encelerar Amigo, se joio ou trigo, você decide, inferno ou céu O campo é o coração da gente, o trigo é a semente, a palavra de Deus Entende quem é semeador, chora só quem tem amor Entende quem é semeador, chora só quem tem amor Entende quem é semeador, chora só quem tem amor Entende quem é semeador, chora só quem tem amor